O Museu de Arte de São Paulo recebe hoje a mostra Paul Gauguin, O Outro e Eu, com obras marcantes da trajetória deste artista francês. O repórter Luiz Turati foi conferir e nos traz as informações. Boa tarde, Turati. Oi, Joyce. Boa tarde para você e para todo mundo que está ligado com a gente aqui no Jornal da Tarde. Olha, a exposição conta com 40 obras que tratam de duas temáticas. A primeira são autorretratos do artista e a segunda, obras produzidas por ele durante a sua permanência no Taiti. A gente vai chegar mais pertinho para dar para o pessoal de casa um gostinho das obras daqui. Olha só, essa exposição faz parte de uma programação anual do museu que, nesse ano, trata das histórias indígenas. A ideia é trazer uma crítica sobre o trabalho do artista a partir de questões da atualidade, que, nesse caso, está nos estereótipos do povo do Taiti e também na sexualização do corpo da mulher, muito presentes aqui nas obras expostas. Essa exposição fica aberta ao público até o dia 6 de agosto, portanto, aí um ótimo programa para o final de semana. Só que anota essa dica, as terças-feiras a entrada aqui no MASP é gratuita. Basta, então, reservar o seu ingresso pelo site do museu para vir aproveitar essa e outras exposições totalmente de graça. Vale a pena, viu, Joyce? Volto com você. Vale sim. Obrigada, Turati, pelas informações.